Oi, oi gente! O vídeo de hoje vai ser de um contorno que vocês tanto me pediram pediram no Instagram, no Snap, naquele Snap do Instagram, no Facebook, em vários lugares então eu decidi fazer um vídeo sobre contorno pra afinar o nariz, pra afinar o rosto quem é que não gosta de dar aquela demagrecida, aquela chupada, né, legal no rosto aquela academia da maquiagem então eu espero que vocês gostem do tutorial que eu expliquei tentei explicar com dicas e truques bem legais que eu uso no meu dia a dia e dicas que servem pra vocês, só vocês prestarem bastante atenção que o vídeo tá bem legal e vamos lá, vamos começar a fazer o contorno prender o cabelo pra que a gente consiga ter uma visão legal do rosto e não pega no cabelo, né hoje eu vou usar corretivo pastoso esses daqui e também vou usar em pó tanto o contorno quanto os outros dois então vamos lá vamos pegar uma cor escura e um pincelzinho língua de gato você pega um tom um pouco mais escuro que a sua pele eu vou tentar usar esse aqui você vai aplicar onde o seu rosto afunda você faz biquinho de peixe sei lá assim aqui claro que você tem que ter em mente que tudo que você quer esconder você vai aplicar uma cor escura e tudo que você quer realçar colocar pra fora você vai aplicar uma cor clara um bege, um branco, uma cor cintilante um pó iluminador algo do tipo tá? então ó aqui ficou assim e depois nós vamos esfumar isso novamente a gente pega aquele tom escurinho abaixo da boca que dá uma amplitude na boca acho que eu passei assim enfim aqui aqui na testa tem gente que gosta de usar geralmente eu não uso mas hoje eu vou fazer e aí é bom fazer com esse pastoso também porque dá pra visualizar melhor né esse é o contorno que eu uso pro meu rosto meu rosto ele não é longo nem redondo nem quadrado meu rosto ele é meio que pequeno e normal então você tem que seguir mas é seguindo os traços do seu rosto como fazer bico de peixe e ver onde vai afundar já dá pra você ter uma noção mas serve pra qualquer tipo de rosto claro já o do nariz que eu vou fazer agora esse aqui serve pro meu nariz depois eu vou fazer um um vídeo de contorno só pra nariz eu vou fazer com esse pincel aqui mesmo assim e agora é pra realçar pra realçar eu vou usar dois tipos de corretivo geralmente o pessoal usa um corretivo bem claro como esse aqui só que como eu vou sair depois eu acho que eu prefiro passar um escuro e um claro que aí fica exatamente do tom da minha pele não quero que fique muito claro você vai fazer um triângulo ó esse aqui como ele é mais escuro eu vou aplicar onde a olheira é mais acentuada esse é o da Tracta é a cor dele é esse é aquele mate a cor dele é o 02 eu acho e esse aqui é da IES IES Cosméticos é da IES e esse é bem branco bem claro então pra ficar bem no tom da minha pele eu uso os dois e esse branco eu deixo ele acima e sair um pouco mais pra ele me tem gente que passa aqui também pode passar e também tem gente que passa o contorno escuro aqui abaixo pra tirar a papada mas o pastoso eu não indico passar aqui e também eu não indico que vocês passem muita coisa na testa nessa região T porque é uma região muito oleosa então se você quer que a maquiagem dure do dia pra noite ou da tarde pra noite eu não acho legal é melhor você investir bastante aqui na bochecha e no nariz então agora a gente vai esfumar tudo isso pode esfumar com a esponjinha ou com um pincelzinho normal acho que hoje eu vou usar esse pincel aqui língua de gato eu vou espalhar o corretivo é legal você subir um pouco o corretivo no olho também aqui ó na pálpebra porque aí ele ajuda a dar aquela clareada e tira o aspecto de cansado da sua pele pronto esse contorno que eu tô mostrando aqui agora ele é mais é o mais fácil o mais rápido de fazer e também é mais é pra uma ocasião mais de festa porque você aplica muito produto você tá aplicando o pastoso depois vamos aplicar o em pó e agora vamos esfumar o escuro pegar a borrachinha a esponjinha e se você quiser que fique mais marcado você pode tá vindo com mais produto é que eu realmente não quero que fique muito marcado principalmente esse pastoso por ele ser bem oleoso eu acho que não acho que não vai ficar legal mas você seguindo o padrão de tudo que você quer esconder você coloca uma coisa escura e o que você quer realçar colocar pra fora quer que apareça você coloca uma coisa branca uma coisa que puxe aquilo que faça ter um certo ponto se você tem a testa um pouquinho grande é legal também tá fazendo esse aqui mas não é legal você colocar coisas a parte branca né corretivo ou iluminador na testa primeiro que vai realçar mais a testa e segundo que vai rapidamente isso vai ficar oleoso vai começar a dar aspecto de pele é de pele com muito produto e vai ficar bem feio eu prefiro estante trabalhar com pó muito mais fácil muito mais simples e eu acho que dá um resultado muito mais bonito você pode estar usando qualquer tipo de pincel só que eu indico esse aqui chanfradinho se você não tem você pode pegar um pincel e meio que apertar ele ou fazer aquele truque do grampo que eu vou ensinar no próximo vídeo ó até eu mesmo ele sendo chanfradinho eu aperto e ó onde afunda comecei o vídeo começou o vídeo se for pra foto é legal você deixar bem marcado e também mesmo que você vá sair você deixa um pouquinho além sabe porque o produto vai deixar bem mais marcado porque eu vou sair e também antes eu vou tirar umas fotos aproveitar a maquiagem porque ninguém te ferra é agora na testa você pode estar fazendo aquele 3 ó testa bochecha pescoço se chama o 3 né gente ó testa opa testa bochecha pescoço é um 3 e aqui a mesma coisa testa bochecha papadinha agora sim você pode estar usando pó aqui embaixo ó como eu já vou fazer um vídeo falando só sobre nariz eu não vou me aprofundar nisso mas eu vou fazer bem rapidinho vou usar um pincelzinho chanfrado desse aqui fofinho cada nariz tem um tipo de contorno eu vou ensinar no próximo vídeo bem aqui depois eu vou explicar no próximo vídeo porque que eu pego bem aqui no meu venho até a ponta puxo aqui embaixo e puxo bastante produto aqui aqui abaixo bem na aba de nariz né e na pontinha bastante também são os principais lugares e agora a gente esfuma tudo isso agora nós vamos ver com a parte de iluminador vou usar um pó branquinho bem clarinho aqui abaixo dos olhos na região da olheira às vezes eu gosto muito de misturar com o da Vult que aí fica do tom da minha pele só que eu já estou querendo iluminar aqui então vou passar esse branquinho mas esse eu não uso tanto tá faz aquele triângulo não tem muito segredo ele tira aquele aspecto cansado da pele dá uma iluminada dá uma abertura no seu rosto deixa um rosto mais harmônico e eu sempre uso a esponjinha úmida eu molho ela aperto e pronto só isso assim evita de craquelar a sombra do tom passo um pouquinho aqui em cima se você quiser é sempre legal tá com essa região bem clarinha até porque é uma região que costumamos ter olheiras então ela estando clara todo o resto do rosto fica armando agora nós vamos usar iluminador iluminador eu vou usar com este pincelzinho que eu estou falando aqui mas você pode usar com qualquer pincel que te dê precisão qualquer pincel um pouco mais achatadinho também é bem legal você tá usando e eu vou usar minha sombra como eu disse no outro vídeo eu tô preferindo a minha sombra do que a minha iluminador então eu vou usar a sombra cintilante que eu tenho branquinha normal pode ser opaca bege tanto faz e onde você ilumina vamos iluminar sente-se o ossinho aqui você contornou a parte pra esconder e aqui você percebe que afunda aqui onde você vai iluminar é onde você sente aquele ossinho onde você sente o ossinho é onde vai realçar e você pode iluminar é questão de você conhecer seu rosto também eu tô fazendo aqui no meu mas você apautando seu rosto você fazendo do jeito que eu tô explicando você consegue fazer em qualquer tipo de rosto até porque esse aqui é padrão ó no nariz você dá aquela que ela leve já dá um realce bastante já dá um super realce aqui na boca também é legal tá fazendo ainda mais em foto acho bem legal e só o iluminador é isso o contorno só nessas regiões se você quiser colocar um pouco mais de contorno também pode e fica uma pele bem verão quem tem aquela capadinha pode aplicar bastante aqui né pra tirar aquela mas as regiões que eu mais gosto de valorizar são aqui nessa região da bochecha aqui na capadinha muito no nariz bastante eu gosto muito de afinar o nariz e aqui nessa região da testa então aí o próximo vídeo do nariz eu vou gravar em breve deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem a maquiagem o contorno né aí fica aquela maquiagem bem natural e em foto dá um maior realce não sei se na câmera tá aparecendo tanto mas em foto dá muito realce fica muito bonito e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal ajuda a divulgar tá e o próximo vídeo vocês deixem aqui embaixo comentem aqui embaixo sugestões dê like no vídeo me segue no insta e no snapchat que eu estou sempre lá é aí em imitar eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau